E aí, Manos, beleza? Aqui é o Fáculo mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer as corridas do Blacklist número 5, o Webster. Terminei de fazer a domingo, terminei tudo, graças a Deus. A gente fez uma coisa, fiz uma cagada, com outro carro, olha, o Mazda, ele modifica o bodykit, então a gente voltou para o nível 1, então bora lá. Fazer circuito aqui, né, tem que fazer, tem que fazer, não tem jeito. Bora lá. Nossa, eu vi todo o negócio ali na garganta, não sei o que é. Tá horrível. Tá, também como tá com o nível 1 com o Mazda, esse aqui, eu preferi pegar esse aqui por agora, porque a gente tá ver muito. Somente que os caras tá como, tá conseguindo os olhos. Somente que fosse meio retardado também, né? Não, por quê? Obrigado, porra. Isso não me bate, não me bate. Isso também não bate. Eu tô por dentro, tô por dentro. Mas o problema desse carro, que ele chega a 316 km por hora, aí ele para de acelerar. Né, porque no máximo, no máximo, eu acho que ele tem que dar marcha, não tem 6, então isso eu achei estranho. Eu não sou muito, eu não sou muito fã de carro, de verdade, então eu não sei. E tem pelo menos 10 anos de jogo, né, vai ter 13. 2004? 2005. 2005, tem que ter, em 12. A 26% só agora. Really, nigga? Atira, vou fazer para o acelerador. Segura, celebra. Boa. Nova passarreta, que sacanagem, hein? Sacanagem. Ô, louco, tanto de carro. Ah, eu consegui... Quando eu começo a gravar, a galera começa a falar no WhatsApp, impressionante. Nossa, sei o que a gente vai ter que entrar por aqui. Se tudo vai correr, essa rádio aqui vai pular, vai aparecer... Ah, não vai aparecer capilar, não, né? Aqui, se eu ficar perdidaço dele. A parte que eu vou ter que fazer sigu-sag mesmo, não tem jeito. Ah! Nem vi que era para a rádio, se eu nem tinha se pegado essa pista. Tudo bem que a galera é mais retarda que ela, né? Então, que problema. Ah, tá perdidaço quando sai ele daí. Bora, bora, bora. Se pode ter por 102 minutos, caralho. Ô, piscinha longa aí. Nossa. Não é que é uma reflexão nossa. Eu já estou ligado que sempre aparece negócio. Sempre aparece carro aí, que você não está vendo. Aí eu quero ver, tá rapaz. Eu quero que... Aí vai ficar bom mais. Ah, vai pelo meio, pelo meio. Não pula, não pula, corre, não pula. Isso, boa. Bote no caminho lá. Acelera. Só vai, só vai, só vai. Impressionante, velho. Como esse carro sempre, sempre está na minha frente. É bom que esse carro faça uma cura, tipo, mais limpa. O Mazda tem um pouco mais de aceleração e... Oh, padeu. Um pouco mais de aceleração e... Invisibilidade, somente que... Esse aqui é mais bonito. Na verdade, o Mazda é melhor que esse aqui, né? No momento atual. Eu sempre passei a chegar no final, qual é o mesmo que é melhor. O melhor de todos é o Ferrari. Então não tem jeito, porque é da... Vai criar Porsche. Um Porsche, estou viajando aqui. Nossa. Cara, puta pista longa. Por que eu escolhi essa pista? Eu acho que agora tem que passar em algum momento. Se não fosse um dia, eu ia ser offline, né? Eu tenho que fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Bora. Isso, bora. Não. Primeiro, quantas que são? São 7 que eu tenho que ganhar? Tá bom, não quero saber, não quero saber, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, não tem uma curta não, amigo. Essa aqui tem a máxima. Mínima. Essa aqui tem a caixa curta. Toma. Olha essa aqui. Bora, 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 bora. Eita. Nossa. É só pra ver com a vida que solta essa partinha aí. Pelo final da quinta, cedo. Não tinha outra parte final, amigo. Eu tirei o freio. Sou burro. Eu tenho que ter esse carro e correr tudo do negócio. Isso é mais fácil. A minha vez, eu não, mentira, mentira. Se sorrir na sua parte? Dê a boca, dá o pôr fora? Não tá certo, 307, 307 Dê a parte 5. Dê. Isso, ele é 100x, isso é bacana. Dê. Fiz uma fechada, isso, vô! Isso, 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 tá fácil, tá fácil! Nossa! Confusou na cara, velho! Nossa, eu tô com a parte de trás, velho! Pena música! Que pena que eu não sei cantar! Acho nem pior, até! Vamos dar pra ganhar! Ô, louco! E esse carro aí? Obrigado pelo Totô! Se não queimar do Totô não, corre! Se não o cara vai ganhar de mim Uh, ganhei! Vamos embora mais uma! Tudo muito rápido! Esse aqui é curtinho Tem alguma mais curta não? Esse aqui é máximo! Esse aqui vai demorar pra caramba! Eu vou fazer isso aqui, não tem jeito! Eu passei 7 mesmo! Eu só tô alongado com uma coisa que eu vou fazer! Não vai, não sai de nada não! Então... Eu falei do Mazda também, que tinha colocado o Gold Kit Aí voltou pro nível 1 Tive procurado, não tô na dieta, porque faça um pequeno, dois Um pouco mais... Eu acho esse aqui mais bonito! O que eu tenho? Eu tenho esse, o Mazda, eu tenho o... O... O Mercedes OneClick 500, 500 que é? O povo aqui fecharam! Boa! Tá mais que outro! Não é mesmo assim! Eu tô sentindo! Eu acho que agora os... Os checkpoints são no limite! Acho que dá pra jogar de novo! Como ele tá falando... Com um clique tem o... Golf GT! Acho que... Acho que... Acho que o último... O último negócio... Quando tá vendo tudo no mapa... É porra, meu velho! Eu vou passar com o FGT! O último carrinho... É isso, ó! Ah! De boa! De boa! De boa! Um segundo, três segundos é ótimo! Salva até aí, né? Abre aqui! Era pra passar tudo de boa! Se fosse muito fechado... Ele não vai! Pronto! Pronto! Fazer o que tá aqui! Uma freada... Vou pra cá! Passar do meio pra lá até! Não precisa acelerar! Mas bate aí! Por quê? Porque isso aí é do segundo carrinho! Vai só acelerar aqui! Só acelerar! Só acelerar! Só acelerar! Só acelerar! Aí você sai do guando e bate! Mentira! Tem que pegar aqui! Senão vai pegar! Entendeu? Pronto! Agora é só acelerar! Só acelerar! Só acelerar! É só acelerar! Só acelerar! Dizinho! O curto! Curtinho! 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 Pronto! Bora! Bora! Agora mais uma! Vai ter a terceira ou quarta! Não vi! Mas dá pra ver aqui ó! Uma, duas, três! Vou fazer isso aqui, não sei quantos aqui são, também vai demorar mesmo Não tem de uma curtinha, achei que eu vou rodar de uma curtinha, tá bacana, não tem, não tem, não quero Eu já falei com essa coisa umas 500 vezes que eu gosto muito do toolbox Tá legal, muito legal o toolbox Aumentei os negócios dele, a altura Aumentei a velocidade de freio dele, o freio é melhor Aumentei o nitro e o turbo, porque pelo que eu li o turbo aumenta o torque na curva Não sei se é verdade, eu acho que é, eu matei o RPM rapidamente Geralmente vai uns, geralmente eu acho que desce pra 4.5, vai pra 6.5, vai pra 6.5, vai pra 6.5 Não sei, pelo que eu li A gente vai lendo, vai pesquisando Me trocaria isso ai mesmo Mas tem que ver, tem que ver Tipo tinha o dinamômetro Lá no... Lá no... Cara, um cardinho Play a... Ah que play a linda Ah, tinha essa fita ai Tinha no underground 2 A gente pensa que não tem, tem um performance em tuning Deixa eu mexer rapidinho, mais fácil Já no underground 2 Lá que você ia Já chegava que você tava o carro Quanto ia ser a 100 Bacana pra caramba Aqui já não, aqui... Se eu tenho que chamar em tuning, dá teu jeito ai Cara, que carro lindo pra fazer curva esse carro Tem que ver se enquanto eu bato né Mas se você agora... Bate no posto Eu bato até... Ah, não bati não Caralho que isso tem de bônus Depois eu irei por aí pelo meio, por lá Mas eu não vou, por que? Porque você vai perder tempo Agora Vou pegar a reta aqui e ganha muito mais tempo Só vale a pena ai, enquanto você canta com a polícia Que ele se acelera Ficou acelerando Tem 1 minuto e 40 pra chegar no posto no ticket point Deixa eu acelerar aqui Tem uma reta da cara aqui Precente, precente, precente Precente se eu tá de boa Eu não sei se ele é quase não tem carro Eu vou ficar devagar tem um porra de carro Eu vou ficar devagar tem um porra de carro Eu tenho um sentimento Tem que soltar aqui Tem que soltar aqui Vai por aqui Vai por lá, vai para a esquerda Comendo de câmera Tô louco para saber que meus amigos estão falando No whatsapp Mas eu não vou, por que? Tô gravando vídeo Tô profissionalizando Não esquece mais não que foi de boa Tô 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 de boa 3.76 Não, achei que ia ser mais curto não Quero mapa do Coís Máximo 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 Esse aqui vai ser curtinho também Concordo um pouco agora um pouco como se a gente tá aqui que eu vou ver aqui como é que você passa o que é a melhor coisa que tem no mundo o caso tá com um tipo de vídeo você vai finalizar ele só não vou tirar pela vida dele e tem coisa melhor tudo bem que eu sou só gosto de suporte nem mais é a vida eu sou o famoso suporte que pode tirar o caralho amigo vai devagar aí eu vou pegar a moral aí ó o solento de falta de falta de falta de falta hoje no coração é de falta de da cidade nesse coração nossa chegou nesse batel vai cortar no cheiro vai cortar no cheiro a nossa e aí mas não e aí eu mas não a hora de pegar de boa e aí boa caralho acho que vai ser mais travada fácil acho que vai demorar mais para os 40% boa só vai só vai deixa ela passar e acelerar boa caralho bom que esse carro chega nos 300 rapidinho não sofre para chegar nos 300 mas ele sofre um pouco né mas quando ele vai bater giro vai cortar giro e não fica chorando para chegar uuuuuh tipo assim entendeu 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 eu falei nada com nada mas foi legal essa frase do left to the right in the mid pronto pronto campeão solar para reto final vamos ele saiu voando pronto ai que mais legal minis vamos embora para esse não tem problema não tem problema não tem problema na moral amigo não fecha pô tô falando na moral caralho não me fecha mas tô pedindo na moralzinha aqui na mobilidade que tá me fechando aí onde corra 322 beleza beleza é assim que eu gosto o jogo é bem roubado roubado o mais gostoso Corinthians Flamengo Flamengo que bom nossa esse como o carro chega pra 36 no seu chega pra 32 22 beleza tinha me enxergo tinha que ir o atraso não tinha que entrar aí 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 a curva não chegar não é menino consegui fazer uma curva direita não tá sofrendo passando uma curva aí só sofro então só olha a maestria tipo o corredor de formula 1 aqui maluco ah caralho passa passou não passou não passou não tá de bom eu tô de fato quase mais de 100 km na frente dele e aí já era ganhei ganhei porque eu sou boa rapaz eu sou o melhor corredor de presspeak desta casa certamente pela minha casa é melhor com certeza com a minha caixa com a minha caixa tá mesmo o meu eu só me vou falar não pode vai com isso Por que eu fui acelerando, hein? Só retardado. Falta só mais uma? 4, 5, 6, exatamente, só mais uma. Mínimo, máximo, máximo, mínimo, máximo. 3, 14, 8, vou fazer esse vídeo de 8. Se vai passar por isso, a gente vai vender esse vídeo por aqui. E só começar no próximo, mais fácil. Se vai demorar mesmo, o vídeo já está com uns 20 minutos ou mais. Só não me fecha, só estou pedindo isso e não morreu. Também não me segue isso, vai ver o que vai ter que me trocar para eu retardar. Oh, louco! Vou encaixar-me num boot retardado de sua fêmea. Talvez eu tenha que iniciar a corrida depois desse. Tem que ter essa dúvida na cabeça. Valeu seu porno, desgraçado. Ah, o cara me fechar no porno. Ai, ai, minha cara está coçando, velho. Ai, meu mochete está coçando. Ah! Estou passando careta agora para não estar soltando. Estou coçando! Estou conseguindo isso, um bichinho. Ficou com aquela fosquinha. Precisa de muita careta, muita careta para frente. Estou passando quase. Nossa, mano. Estou começando a passar do outro lado. Mano do céu, estou começando a passar do dois lados agora. Veio a policia falando. Não ouvi não, estou ficando maluco. Não só acelero, só acelero. Estou no meio mesmo? Bateu não? Você quer que isso não passe? Eita! Estava por dentro, hein? Como é isso que eu estou vendo? A gente vai tirar o saco dele, hein? Calma, que porra dele! Não faz isso! Quer ver ele passar agora magicamente? Quer ver? Tá, eu mereci, isso aí eu mereci. Ah, acho que perdi a corrida. Perdi ainda não, perdi ainda não. Fecha ED, fecha ED. Não deixa de passar, não. Só vai para esperar aqui, hein? Só comendo verá, só comendo verá que dá. Aí, solta aqui um purozinho. Isso, maluco, isso. Boa, boa, boa. Cara de batalha. Graças a Deus, calma. Mas, oh galera, o vídeo foi esse. E se você gostou, dale aí, compartilha, se inscreva. Acabou, né? Isso aí. Isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.